Vocês estão torcendo, né? Então não esquece de deixar o like. Olá pessoal, como a gente prometeu, a gente vai raspar essa raspadinha. Hoje a gente vai ficar rico ou não rico. Pessoal de casa, tos pra gente ficar muito rica. E ganha muitos dólares. Porque aqui tem vários. Porque essas raspadinhas são em dólar. Porque a produção comprou lá em Orlando. E pra gente ter mais sorte, a gente ganha essa moeda de um dólar pra raspar. Lá de Orlando. É bem raro lá em Orlando. E pra ter sorte também, eu quero que vocês torçam junto com a gente. Então vem comigo. Vou começar com... Mostra qual você vai começar. Essa. Vai, eu vou raspar. Pessoal, esse é o nosso número. Que número? 10. O nosso número é o número 10. Agora eu vou começar a raspar tudo. Tem que tirar o 10, tem que tirar o outro 10. Tem que tirar o outro 10? Tem que tirar o outro 10? O povo é 17, ó. O nosso número 10 é o 10. E tinha que ganhar um 10 aqui. Por exemplo, se tivesse um 10 aqui, quanto que a gente ia ganhar? 3 mil dólares. 3 mil dólares. Uuuuuh! 13 mil dólares. Tem que tirar o outro 10. Tem que ganhar o outro. Vamos, você vai ganhar. 18. Ah, você tem que ganhar o outro. 18. 18. Ah, você tem que ganhar o outro. 10. Se fosse 10, eu já teria... Vai, três, 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 três Olha, um, dois, três Eu queria misturar esse com esse Vai o último, vai o último Ai, de sorte, de sorte De sorte, de sorte Doze Pessoal, agora é a minha vez Vamos ver qual é o número da sorte O número da sorte é seis Posso, 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 isso daqui Aqui não é que é? De nove Não, tem que ser seis De nove De nove De nove Não, tem que ser seis Dezesseis Quatorze 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 Que é o número da sorte Esse é o nosso número da sorte Qual que é o número da sorte? Sete Oito Quatorze Que lindo! 200! Vai no próximo! 14! 4! Outro! 12! 8! 7! 16! 16! Passa o do 8 pra vocês! Eu vou agora arrastar essa daqui! A gente vai fazer essa daqui, a gente pode ter a sorte de ganhar até 10 mil dólares! Então vai, qual o número da sorte? 2! Tantos 2 que saíram! 2 é meu número da sorte! Acho que vai ganhar, hein? 4! 11! 8! 10! 13! 10! Agora eu vou raspar esse grande! Eu tenho 2 números da sorte! E eu tenho 10 chances de ganhar! Até 50 mil dólares! Agora a gente ganha! A gente tem que ganhar! Abre o número da sorte! Abre o número da sorte, amor! Esses 2 números! Eu vou fazer já direto os 2! Qual que é o número da sorte? 8 e 12! Ai meu Deus! 8 e 12! Todo mundo assim! 8 e 12! 8 e 12! 8 e 12! 10! 10! 10! 6! 8 e 12! 8 e 12! 7! 15! Gente, esse não presta Vai 23 8 e 12 24 24 22 8 8 2 mil Não 2 dólares? 2 mil 2 dólares Mas tá valendo Pelo menos sobra mais 2 Mas esse é o meu número da sorte 14 14 Tá bom, guarda isso aí que a gente ganhou 2 dólares Muito menos hoje a gente pegou 2 dólares nesse de 10 Eu tenho 2 número da sorte também e tenho 10 chances de ganhar até 30 mil dólares Pessoal, o número da sorte da Nicole é 21 e 11 8 e 4 Por que 8 e 4? Por que 8 e 4? 2 de uma vez? É 2 É porque ela anda com tipo Tchum Porque eu ganhou a mais 23 Não ganha, tem 20 aí 2 Tem 20 porque em 1 já vem 2 números Dezenove Trezentos Ah, é o prêmio Dois Dois de novo Cinco Nove Ai, 21 e 11 Quatro Vinte e quatro Dezesseis O outro Treze Nada Nada Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Seu like, seu joinha E não se inscrever aqui embaixo Nas notificações Você não vai ver nenhum vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Então Tchau pessoal